Eu tinha tanto pra dizer Metade eu tive que esquecer E quando eu tento escrever Seu nome vem me interromper Eu tento me esparramar E você quer me esconder Eu já não posso nem cantar Meus dentes rangem por você Solagem, 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 solagem Solagem, solagem, solagem Solagem, solagem, solagem Solagem, solagem, solagem Eu penso que vai tudo bem E você vem me reprovar E eu já não posso nem pensar Que um dia ainda eu vou me vingar Você é bem capaz de achar Que o que eu mais gosto de fazer Talvez só dê pra liberar Com cortes pra depois voltar Felagem, felagem, solagem ... Falagem! Falagem! Falagem no Pissão daude! Falagem! Falagem! Falagem no Pissão daude! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.